Bom, vamos prosseguir aqui então no ponto que eu falei no jogo anterior. Ah tá, voamos, é. Beleza, Johnny? Vamos pra onde agora, hein? Tem alguma missão pra fazer aqui? Bom, vamos fazer outra ligação então, né Johnny? Agenda, o Angus de novo, sabe quem tava de novo? O Angus? O Angus? Não vê outro cara aqui, Ashley. Quem é que você vai ter... Vamos, vamos! Stubbs, Stubbs, você não acha que trabalha, trabalha. Stubbs, vai, Stubbs. Ah, Clevitz, apenas o homem. Você já jogou racquetball? Isso é o que você está por? Você fugiu de parceiros de tênis quando você matou seu anjo? Oh, Deus, não. Só fazendo chit-chat. O que eu estou por é alguém para pegar uma foto de um cumprimento que pegou uma senhora da noite. O que é isso? Se isso significa trazer cumprimento como você, Stubbs, eu vou. E aí você vai, Sport, com sua moralidade comum ou de guarda. É muito saudável e, realmente, muito embaraçante. Confira-me, próximo ao murder, narcóticos, e crimes contra a hygiene que você comete, uma pequena hipocrisia é nem uma pena. Ele está aqui em Traeger Street, em Porto Tudor. Pegue uma boa. Beleza? Vai para o beco próximo ao Distrito Red Lights. Eu consigo pegar uma moto aqui para mim, no meu pé, porra? Acho que tem moto aqui? Deixa eu ver aqui. Pô, vou ter que roubar um carro aqui, né, cara? Olha uma motinha aqui, olha uma motinha aqui. Obrigado, amiguinho. Olha a polícia aqui. A polícia não viu, hein? Vamos ver esses fantasmas lá que estavam lá no fundo, ó. Esperando para serem renderizados, provavelmente. O que é isso, John? A física aqui nesse jogo é mais realista, né, velho? É o mesmo que dizem, né? Opa. O que é que você está voando aqui? Tem um negócio voando aqui, velho? O que é que é? Papel lá, ó. Para para o ponto de observação, que era espérito político. Vai para o ponto de observação, espérito político. Vamos lá, né? É em cima, hein? Seja seguro de procurar, amigo, mas não tenta qualquer coisa engraçada. Não quero comprar nada agora não, amiguinho. Quero só ir para o ponto de observação aqui, ó. Não é por aqui não? Onde que é, então? Então, acho que não é que não. Vamos sair fora, hein? Seja seguro. Seja seguro. Seja segundo amendoza. Os pontos de observação só que é aqui? Ah, lá em cima. Onde é que eu chego lá em cima? Aqui, né? Deve ter que usar a câmera fotográfica do telefone, né? Eu estou aqui. O problema é que eu não posso dizer que seu colega de todos os outros feijadores estando por aqui. Meu homem está em um red, chamado Vicente. Eu tenho certeza que os fotógrafos são materiais tabloides, por favor, Sport? Ah, lá em cima. Está botando um carro vermelho, deixa eu ver uma coisa aqui. Menu. Câmera. Aqui, olha que... O carro pode acionar os milagros acreditados da رquimpina. Dass um veículo vér那个xta cyclastro... O carro que faz de novo? Que vocês estão imaginando o carro que é? Não, o carro jáıyor que é. O carro funcionou, viu? A방ando com o aparelho é saudável. Ele ia pegar uma dessas meninas aí, né? Por que se eu consigo tirar uma foto aqui? Tirei. Entendi, moço. Estou fazendo um teste aqui, minguim. Calma. Aqui é chegado um zoom, né? Olha aí. Caramba, cara. O que está acontecendo? É só isso, pô. Não consigo dar uma zoom lá que eu quis, não, hein? Não consigo dar uma zoom lá não, porque eu não consigo dar uma zoom aqui lá. Beleza, câmera. Tá. Mais uma missão tranquila, hein? Beleza, mais uma missão tranquila, hein? É isso? Olha, Johnny descendo com o Steel, hein? Bom, então é isso. Vou fazer uma espada aqui, fazer uma outra gameplay. Então é isso, pessoal. Valeu, até o próximo. Tchau. 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 Tchau.